Música Eu estou pegando a cultura para te dizer o seguinte, economia sozinha não vai para lugar nenhum. Esse projeto começou a habitar os sonhos e as expectativas dos trabalhadores. Carlos Lacerda, que era o jornalista mais talentoso da oposição, escreveu o seguinte, o senhor Getúlio Vargas não deve ser candidato a presidente da república. Se for candidato, deve ser derrotado. Se vencer, não deve ser empossado. Se for empossado, devemos recorrer à revolução para impedir que ele governe. A paranoia anticomunista foi muito importante para a construção do ambiente que levaria ao suicídio do Vargas. O suicídio custou-lhe a vida, mas deu uma lição de política que a história brasileira não registra. A palavra reforma agrária era visto por esse sistema político profundamente conservador como um projeto comunista. Os militares não aceitavam essa bandeira como uma bandeira que tivesse a ver com melhoria do bem-estar da população, distribuição de renda, ou o que seja. Eles enxergavam nisso a porta da revolução. Então não vai ter. Durante o... em particular durante o Geyser, era tudo Brás, Telebrás, não sei quanto, Siderbrás. Tudo tinha Brás na frente e era uma organização estatal. Tanto que quando o Campos, quando eu era deputado, o Campos ficava me torrando a paciência, dizendo que eu ainda era obsoleta, porque ainda era nacionalista, ainda estava apegado ao Estado, disse, mas não fui eu quem fiz. Então, quem fiz? O Estado foram vocês, não fui eu. Então não amou. A esquerda nunca teve no poder para fazer o Estado. Foram vocês quem fizeram. Então, se alguém tem que se culpar dessa porcaria, são vocês mesmo, não eu. Os economistas da Unicamp começaram a ser procurados pelos... Nós éramos antes vistos como perigosos esquerdistas, né? Aí nós passamos a ser procurados pelos empresários. Que Deus ajude o nosso povo para que nós encontremos definitivamente a trilha do crescimento econômico e da justiça social. Se você diz que, e o povo está todo convencido, que a democracia resolve tudo, e a tal da democracia é implantada, e continua os problemas de educação, o problema de saúde, o problema de estrada, o problema de inflação, o problema de desempenho, todos os problemas continuaram, a tal da democracia não está com nada. Mas se o regime autoritário é culpado de tudo isso e a democracia não resolve, eu entro numa espécie de quê? De estupor político, que é a nova geração desse rapaz aí. Na verdade, o que nós fizemos foi nos curvarmos a esta, este vagalhão neoliberal que tomou o mundo. O Lula manteve a construção institucional que no Brasil veio de, da hiperinflação para cá. É um longo processo de reconstrução do qual o Fernando Henrique também participou. Eu digo que o que o Lula fez foi, na verdade, ter a sabedoria de aproveitar esse momento de bons ventos na economia brasileira, e ele deu um destino correto para as suas políticas sociais. E teve a felicidade de fazer aquilo que todos nós queríamos, que é de puxar os de baixo para cima. O século XX foi o século dos capitalismos nacionais. Quer fossem fascistas, quer fossem socialistas, quer fossem capitalistas intervencionistas, quer fossem socialdemocratas, mas eram capitalismos nacionais. Mas este século XXI não está na anda nacional. Nós queremos o quê? Virar uma caricatura dos Estados Unidos? Uma sociedade de massas? O individualismo de massas? Ou nós queremos, na verdade, construir uma sociedade fundada em valores humanistas?